Não! Não faça isso! O quê? Não coloque essa pilha de carboidratos na boca. Vai engordar. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o guru da alimentação saudável. Vai lá na cozinha já preparar a sua água com limão e um café com óleo de coco. Não! Eu preciso de carbo para treinar pesado e forte. E eu estou secando, comendo quase 350 gramas de carbo por dia. Olha aí. Não discuta comigo. Ou eu coloco você em um desafio para secar em 21 dias. Não! Fala, marombeira e marombeira. Aqui quem está falando é o Lucas Sassoni e esse é o canal Marombeiro Natural. E hoje é um dia de vlog. Vocês vão acompanhar todas as minhas refeições do dia. Já viram minha primeira refeição aí, que foi interrompida pelo guru da sabedoria, da alimentação. E nessa minha primeira refeição tinha 180 gramas de frango e 300 gramas de arroz. E é um vlog, mas esse assunto vai rodear o vlog enquanto eu vou fazendo. Vocês vão acompanhar o meu dia, que é carboidratos. Então, eu vou mostrar todas as refeições do dia. Vocês vão ver que está bem alto em carboidratos. E como eu estou conseguindo secar mesmo com alto carboidrato. Então já deixa o like no vídeo. Compartilha para a galera. Principalmente para os carbofóbicos. Compartilha para os carbofóbicos aí para eles entenderem que carboidrato não é vilão. E eu vou mostrar nesse vídeo. Vocês vão acompanhar esse vídeo conforme vai passando. Que carboidrato não vai fazer você engordar. Então já deixa o like. Compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E vamos trilhar junto esses caminhos aí. E acompanha esse dia comigo. Tá aqui galera. Minha segunda refeição do dia. Que é minha refeição pós-treino. Eu não filmei o meu treino. Porque hoje o vlog é de dieta. Então é sobre refeições e outras coisas do dia. E também porque eu quero filmar um treino. Um vídeo só para treino. Para explicar meu treino certinho. Porque ao longo das semanas eu vou aumentando um pouco de volume. Um pouco de intensidade. Então é bom ter um vídeo só para treino. E aqui tem a mesma coisa da primeira refeição. 180 gramas de frango. 300 de arroz. Aí tá aqui embaixo da couve aqui. Então não dá para ver. E couve. Aqui à vontade. E essas duas primeiras refeições aqui são iguais. E bem básicas também. Frango. Arroz. Coloquei um pouquinho de limão. E vegetais à vontade. No caso aqui. A couve. Mas nas minhas próximas refeições. Vocês vão ver que é diferente. Não é tão básica como essa. Aí dá um pouco mais de sabor para a minha dieta. Mas eu gosto de sempre ter esse básico aqui. Do frango com arroz. Vegetais. Esse tipo de coisa. E normalmente dá para ver. Que estou comendo bastante carboidrato. Porque já foram 300 gramas de arroz na primeira refeição. Mais 300 gramas de arroz na segunda. E como eu disse. Vai ter mais duas refeições aí. Bem diferente. Dessas duas primeiras. E também com bastante carboidrato. E é isso. Chega de falar. Vou comer aqui. E a gente se vê. Daqui a pouco. E a gente se vê. Daqui a galera. E minha terceira refeição do dia. Tapioca, creme de ricota, light e frango. O frango deu uma vazada aqui. Mas ele cabe aqui dentro. E também porque eu estava com pressa. E o certo é desfiar o frango. Para ele entrar mais bonitinho ali dentro. Ficar bem ajustado. E a tapioca também. Pela pressa. Mas eu acabei não peneirando ela mais longe. Para ficar uma tapioca mais larga. Maior zona. Ela ficou meio curta. E um pouco mais grossa. Mas tem 130 gramas de tapioca aqui. 50 gramas de creme de ricota light. E 180 gramas de frango. E é isso. Eu vou comer aqui. Uma delícia esse aqui. Lembra um pouco pizza. Fica parecendo pizza de frango atupiri. E aqui no lugar da tapioca poderia ser pão. Poderia ser macarrão. E aí. Depende do dia. Mas é isso. Eu vou comer. E a gente se vê daqui a pouco. Bom galera. Já estamos de noite aqui. Estou fazendo um cardio. Agora estou fazendo cardio à noite. Porque estou treinando mais cedo. Então eu gosto de separar o treino do cardio. Então estou treinando mais cedo. E fazendo cardio à noite. Na verdade ficou até bom. Porque é mais fresquinho à noite. Para fazer uma caminhada. Para fazer um cardio. Na verdade eu nem considero muito um cardio. Eu faço. Eu tento bater uma meta de passos no dia ali. Dar um. Sempre andar ali. Uma hora no dia. Tentar tudo que eu faço. Fazer a pé. Aqui no mercado. Se eu estou com tempo eu faço a pé. Para ir adicionando. Gasto no dia. Mas é isso. Uma coisa que eu queria falar para vocês também. É que a galera está com. Um sarrafo muito alto. De shape. A galera está acompanhando muito. Atleta. Profissional. E eles acham que todo mundo. Vai ter um shape do atleta. Que tem que ter um shape do atleta. Antigamente a gente ficava feliz. De ter um shape fora da média ali. Que sobressaísse ali. Porque estou olhando aqui na rua. Estou andando aqui. Eu não estou vendo nenhum Ramon aqui. Não estou vendo nenhum atleta pro aqui. Shapeadão. Então a gente tem que se basear. No padrão comum que tem. Então se a gente já conseguir ficar. Com um shape acima da média. Já está bom. Então parar com essas coisas também. Está muito mal acostumado. Então. Às vezes o cara tem teu shape da hora. Mas. A galera fica diminuindo. Porque. Faz um. Está com um padrão muito alto. Comparando com um cara. Pro. Um atleta pro. Mr. Olympia. E aí não dá né. Eles são a minoria. A grande maioria. É que você não vê no mercado. Vem na feira. É isso que você tem que se basear. Se você está acima da média ou não. E para mostrar que natural também tem um shape bacana. E também para saber quem de vocês ainda está até agora. Nesse momento do vídeo. Quem estiver até agora no vídeo. Deixa nos comentários aí. Shape natural. Então quem chegou até agora nesse vídeo. Até esse momento. Quem chegou até agora aqui. Deixa nos comentários aí. Shape natural. Eu quero saber quem de vocês ainda. Está até esse momento do vídeo. Comigo aqui acompanhando meu vlog. Que é o meu cardio aqui né. E o tempo de cardio. Eu estou fazendo normalmente ali. Uns 40 minutos a 1 hora. Então. Bati 40 minutos. Está top. Se deu 1 hora. Melhor ainda. É isso que eu estou ficando. De 40 minutos a 1 hora. Eu já falei também. Em outros vlogs. Que eu sou do interior né. Moro em cidade pequena. E aqui ó. Eu estou gravando esse vlog aqui. Numa quinta-feira. Quinta-feira aqui. Tem até a feira né. De feira. Até que é um dia mais movimentado. Mas o dia movimentado. É isso que estão vendo. Nada. Não tem nada acontecendo. Depois eu vou até passar ali na praça. Que é uma praça que eu já passei em outros vlogs também. Que normalmente é um lugar que dá um pouco mais gente. E eu vou ver se eu mostro para vocês lá. Como é que está. Mas já posso cravar para vocês. Que não deve ter muita gente. Deve tipo assim. Se contar no dedo de 10 pessoas. Ó. Balada frenética tio. Aqui não acontece nada. Então. Por isso que eu não gravo muito vlog. Em termos de cidade. Essas coisas assim. Meu vlog fica mais baseado em treino. E na dieta. Porque. Aqui não tem muita coisa. Quem sabe. Um dia. O YouTube me proporcione. Eu mudar de cidade. E conhecer outros lugares. E levar vocês comigo. Para vocês também. Experimentar essas novas experiências comigo. Eu torço muito para isso. Trabalho muito para isso. E conto demais com vocês para isso também. Porque aqui é isso daí cara. Aqui. Essa pega aqui. Aí tá bom. Tem que ter um salado gostoso também. Eu gosto de dar de pequena. Porque. Eu sou um cara tranquilo. Não gosto muito também de. Muita. Então. Para mim fica de boa. Aí galera. Essa aqui é a praça. Uma zoeira também. É quieto. Mas não é tanto assim não. Também não é assim né. É quase isso aí. Mas não é assim também. Também vamos devagar né. É isso galera. Trabalhando para que o canal cresça. Cada vez mais. Para que alcança cada vez mais pessoas. Para que tenha um contraponto né. Porque na internet a gente vê muito. É canal para harmonizados né. Tem muito pouco para natural. E. Eu acho que. Tem necessidade de ter. Um contraponto. Um outro. Ponto de vista. Sobre esse mundo. É. Maromba. E de musculação. Então eu quero muito. Ser esse cara. Trazer. Esse ponto. Esse contraponto. Aí galera. É isso aí. Essa é a praça. Top né. Dá hora pra caramba né. Deve ter aí. Não. Hoje até que tem bastante. Deve ter umas 30 pessoas aí. Parece aquele Ibiza né. Coisa de Ibiza. E eu estou muito feliz. Muito feliz. Quando eu recebo mensagens de vocês aí. Falando que. Uma dica que eu dei. Melhorou. Melhorou seu treino. Por exemplo. Ah. Uma dica besta. Tipo. Descanse mais entre as séries. Aí. Eu recebi vários comentários de vocês aí já. No Instagram. Aqui no YouTube. Falando. Ah. Eu aumentei meu tempo de descanso. E aumentei minhas cargas. Ou seja. Foram pegando dicas que eu fui dando ao longo dos vídeos. E que realmente. Ajudou. A melhorar o físico. Melhorar o treino. Dicas de que. O mais bestas que seja. Mas que de alguma forma ajuda vocês. Eu fico feliz demais. E quando recebo esse feedback de vocês. De vários resultados que as pessoas me mandam. De que eu estou ajudando. Então eu queria agradecer demais vocês. Pela confiança. Por estar cada vez mais vendo meu conteúdo. E dizer que eu fico feliz demais. Em receber isso. E feliz demais. Em estar ajudando. Então. Eu que agradeço vocês. E cheguei aqui em casa já. Vamos agora comer. Bom galera. Hora de fazer minha última refeição do dia. Está aqui. Acabei de fazer. Eu não mostrei o preparo. Porque. Ia ficar muito longo o vídeo. Mas um dia eu vou fazer. Como é que eu faço isso. Porque aqui. Está bagunçado. Está feio para caramba. Mas. Hum. Que cheiro. Aqui tem. Seis fatias de pão. Normal mesmo. Pão de forma. Aí eu coloquei quatro claras. E. Trinta e cinco gramas de. Whey. Canela. E um pouquinho de adoçante. Porque assim. Comer pão com ovo. Salgado. Sendo que você pode comer. Já comi bastante coisa salgada no dia. Dei vontade de comer um doce. Coloca o pão. Vai ter o ovo. Só que aí eu faço com whey. Canela. Adoço. No caso aqui também. É só a clara né. Então praticamente não tem gosto de nada. E aí eu. Xuxo esse pão aqui. Nessa mistura. E vou colocando na frigideira. Eu vou mostrar um dia para vocês. Como é que faz. Podia colocar tudo isso aqui no liquidificador. Também bater. E fazer em forma de panqueca. Dá para fazer também. E é isso que eu queria falar para vocês. O carboidrato. Ele não engorna. Vocês viram aí no começo do vídeo. Eu estou. Secando. Eu estou secando. Mesmo comendo. Tipo. Quase. Dá quase 350 gramas de carboidrato. Do macronutriente e carboidrato no dia. É muito. É muito alto em carboidrato. Minha dieta tá. E mesmo assim eu estou secando. Por quê? Porque eu estou em déficit calórico. Você quer perder gordura? Fica em déficit calórico. Então eu deixo o carbo mais alto. Para eu poder treinar bem. E até aumentar o meu gasto. Porque treinando melhor. Treinando mais forte. Ganhando mais massa muscular. Porque eu estou treinando mais forte. Tudo isso vai ajudar no final. Para você perder gordura. E consequentemente eu fico mais agitado. Mais disposto. Então eu acabo me movimentando mais. Por ter bastante carboidrato na dieta. Então eu estou com um leve déficit calórico aí. De 300, 400 calorias ali no meu dia. E comendo um monte de carboidrato. E estou secando. E estou feliz. Porque é gostoso demais isso aqui. Vocês viram a dieta aí. É uma dieta fácil de fazer. Tranquila e saborosa. E é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Desse vídeo. Que de alguma forma tenha ajudado vocês. Até a pensar mais sobre essa questão de carboidrato e tal. E facilitar na dieta. Esse tipo de coisa. E a gente se vê no próximo. E a gente se vê no próximo.